Queridos pais, estamos muito felizes com a participação do seu filho na evangelização infantil. Na semana passada, eles tiveram a sua quinta aula com o tema Jesus amava sua família. Eu também amo minha família. Esta aula vem demonstrar às crianças a importância da família, as diversas maneiras de praticar no próprio lar os exemplos sublimes do mestre. Foi enviado junto à criança a atividade da cartilha do lar. E esperamos que vocês, papais, auxiliem a criança demonstrando o quanto as amam, participando e colaborando com o aprendizado deles, realizando a cartilha do lar na companhia de seus filhos. Vamos para a tarefa? Mamãe, passam para que eu lhes repita a bela história que eu vi hoje em nossa escola. Aprendi que o presente mais agradável que posso dar a Deus e a Jesus é cumprir os seus ensinamentos, amando, respeitando e honrando os meus pais. Ajude-me a ser um bom filho. Dê-me oportunidade de lhes auxiliar com alegria. Família em qualquer lugar, quando plasmado no bem, é o alicerce do lar que se prolonga no além. Boris Freire Queridos pais, ensinem seus filhos a serem gratos a Deus pela família que tem, honrando sempre seus pais e despertando amor em seus corações. Um grande abraço!